Exatamente, a intenção é essa, é distribuir a responsabilidade, os cuidados com todos. Não adianta focar apenas em fechar segmentos, ou escolas, ou bares, ou aumentar o número de leitos de UTI. Então a intenção é exatamente essa, e dessa forma conter o avanço da doença. O decreto está sendo assinado agora nas próximas horas, entra em vigor daqui 48 horas, a partir de quinta-feira. Tem esse prazo aí, para que todos possam se adequar, e vocês já citaram duas mudanças que vão ter um impacto maior, a da suspensão dos eventos, e também a região da 44, com horário diferenciado, a gente tem os bares, que vão precisar fechar mais cedo, agora às 10 horas da noite, funcionando com metade da capacidade. E detalhe, a grande diferença é que não pode ter música de espécie alguma, nem musical vivo, presença de artistas, cantores, alguma banda, e muito menos som ambiente. Isso estava sendo um grande problema, as pessoas precisam falar mais alto, se aproximam mais. Então a intenção é que seja o funcionamento desses ambientes de uma maneira mais tranquila, para evitar que as pessoas se exponham mais com o uso de máscara. As escolas não vão sofrer grandes alterações, continuam com 30% da capacidade. Outra mudança que a prefeitura disse que fez, para que sirva de exemplo, para que outras empresas sigam, é o funcionamento presencial vai cair pela metade. Apenas 50% dos servidores públicos municipais vão trabalhar presencialmente, enquanto a outra metade fica em casa, em home office, e a cada duas semanas, esses grupos vão alternando. Isso também seria uma forma, de acordo com a prefeitura, de tentar desafogar um pouco o transporte público, que nesse primeiro momento não sofre nenhuma alteração. O decreto não promove nenhum tipo de alteração no transporte público, mas com essas alterações de horário de funcionamento, a intenção é de que desafogue um pouco. Falou-se sobre a questão de ocupação de leitos, nos últimos 20 dias foram criadas mais 55 vagas em UTIs, as vacinas continuam chegando, mas é importante fazer esse tipo de mudança. Tem também os shoppings, eles vão funcionar até as 10 da noite, tudo, tem que fechar tudo. Antes fechava às 10 as lojas e ia até 11, meia-noite, a praça de alimentação. A praça de alimentação tem que fechar mais cedo, que é justamente o lugar onde as pessoas tiram a máscara e ficam um pouco mais de tempo para poder lanchar, para poder comer, se alimentar. Então era uma área de um risco maior. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse decreto. Fernanda, Paulo Henrique.